Hoje eu vou contar pra vocês como eu fiquei assim, com meu rosto todo deformado. Bom, na semana passada se completaram uma semana que eu estava sentindo coceira no meu corpo inteiro. Eram coceiras que ia e vinha, não era algo que ficava e piorava, além da minha virilha, que ficou, piorou e aí chegou a abrir ferida. Mas eu passei uma pomadinha e foi resolvido na virilha, mas o restante do corpo continuava com coceiras. E eu coçava aqui, coçava aqui, coçava aqui. E assim, e como ia e voltava, eu não chegava a realmente procurar um médico. O que é que eu fiz? Comecei a tomar antialérgicos. Os mais conhecidos da farmácia, o tal da Loratatina, Alegra, Clorato de não sei o que, tomei os remédios mais fortes da farmácia que tinha, eu tomei. Só que nada resolvia. Até que um dia eu comecei a coçar o meu rosto. As coceiras vinham por baixo, assim, sabe? Eu coçava, coçava muito aqui em volta do olho, coçava muito e eu não sabia o que estava acontecendo. Mas a minha pele chegou a ficar assim, nesse estado, totalmente grossa. Dá pra ver que não estava normal. Foi aí que eu me preocupei de verdade. Falei, cara, eu vou procurar um médico porque isso não é normal. Como já eram 11 horas da noite, eu fui num postinho, num hospital público mais perto da minha casa. Até porque eu nunca fui em um hospital aqui em São Paulo, porque eu realmente nunca tinha ficado doente desde que eu mudei. Então, eu fui procurando na internet e achei um hospital. Fui, fui atendida e o médico me passou uma injeção. Me falaram que tinha um antialérgico através de injeção, que era tiro e queda, resolvia na hora. Pois bem, eu tomei essa injeção e voltei pra casa. Como a injeção era muito forte e eu comecei a ver borboleta verde na parede, eu dormi. Eu dormi. Já era de madrugada, né? Pois eu acordo 3 horas da manhã pra ir ao banheiro morrendo de sede. Quando eu olho no espelho, gente, a minha cara tava assim! Eu fiquei muito assustada. Eu fiquei com um sentimento de tipo, mano, o que que tá acontecendo? O remédio piorou. Na minha cabeça, o remédio piorou a situação. Porque como que eu tinha tomado a injeção e fui pior? Só que como eram 3 horas da manhã e eu ainda tava meio dopada do remédio, eu decidi voltar a dormir e quando eu acordasse, eu voltava pro médico. Eu voltei a dormir, mas aqui a gente vê que eu acordei às 5 horas da manhã e o meu rosto já tava bem mais inchado do que às 3 da manhã. Então, eu fiquei muito mais preocupada e falei, vou correr pro hospital, não vou esperar. Só que como eu tinha ido no posto, eu falei assim, cara, vou no hospital particular que tem aqui do lado de casa, vou pagar uma consulta, porque às vezes tem um alergista lá e é melhor eu ir num médico que entenda o que tá acontecendo. Pois bem, fui pro hospital particular, paguei 416 numa consulta. Na hora, gente, eu sei que é caro, mas na hora eu só queria resolver meu problema. Então, eu fui, paguei e fui atendida. A médica me olhou, ela viu que realmente não tava muito legal, me passou uma pomada pra cicatrizar o rosto, porque minha pele tava ressecando, tava machucando assim, sabe? Tipo, tava doendo e não sabia mais o que que passava no rosto. Eu já tinha passado Bepantol, eu já tinha passado Babymed, já tinha passado até Nistatina na cara pra ver se não ficava tão ressecada e nada resolvia. Ela foi e me passou mais uma injeção, ou seja, eu tomei uma praticamente meia noite e tomei outra cinco da manhã. E eu passei na farmácia, eu tomei injeção, pera, eu tomei a injeção no hospital particular, uma segunda injeção do outro lado da bunda, passei na farmácia, comprei um remedinho da cicatrização e comprei mais um antialérgico, mas agora um outro antialérgico. Eu peguei e tomei esse remédio e meio que voltei a dormir. Quando eu acordei nove horas da manhã, olha como eu estava. Meu estágio tava bem mais avançado, foi onde eu vi que realmente eu tava pior e como eu paguei a consulta no hospital particular, eu tinha até vinte e quatro horas pra voltar até o hospital. Então, foi o que eu fiz, eu voltei. Quando eu cheguei lá, a médica que tinha me atendido às cinco da manhã estava ainda no posto dela, então ela foi e já falou, não, vamos, só que como a minha cara tava muito inchada, essa médica que me atendeu junto com uma outra médica começou a meio que ficar desesperada e decidiram me dar adrenalina. Pra quem não sabe, adrenalina é um medicamento que salva vidas, né, que abre a garganta, porque se a alergia descer pra garganta é pior. E ninguém sabia o que de fato era. Paula, mas o que que tá deixando você desse jeito? Sinceramente, eu não sabia até então. Por quê? Porque eu tinha só almoçado. No dia que eu fui ao hospital, que começou a coçar o meu rosto com vontade, eu não tava comendo direito, eu comi só no almoço e não jantei, porque eu não sabia o que que tava me deixando daquele jeito. Então, nove horas da manhã do outro dia, eu também não tinha comido ainda. Então, eu fui pro hospital e eles me deram adrenalina. E decidiram, depois de me dar adrenalina, me deixar de observação no hospital. E ali eu fiquei de observação. Só que foi piorando a situação. E olha só como o meu rosto foi ficando. Olha o estágio. E aí, eu já tava uma hora de observação e a adrenalina não fez efeito nenhum. Muito pelo contrário, parece que tava piorando cada vez mais. Aí eles foram e me deram mais um medicamento. Eu peguei e tomei mais um medicamento. E aí, eles pediram pra eu dormir um pouco. E no hospital, eu fiquei, fiquei, fiquei. Aí me levaram pra sala de observação junto com outros médicos e com outros pacientes. E ali eu fui ficando uma, duas, três. Quando eu tava mais ou menos umas quatro horas meio que internada na observação do hospital, um dos meus amigos chegaram lá. E aí, eles foram, né? E foi quando uma amiga também entrou, que ela tem mais experiência com médicos. E chamou a médica. Porque nesse momento, gente, era esse estágio aqui que eu tava. Eu tava muito estranha, eu tava muito feia e incapaz de resolver o meu próprio problema. E assim, sem nenhum parente, sem nenhum familiar, sem ninguém, assim, próximo de mim. As pessoas próximas de mim em São Paulo são simplesmente os meus amigos que se tornaram a minha família. Que a gente conta com o outro como família pra se cuidar aqui em São Paulo. Então, quando eles chegaram, foi muito bom. Porque aí minha amiga mandou chamar a médica. E aí ela foi, chamou a médica, né? E falou, cara, o que que tá acontecendo com ela aqui? E aí a médica, não, a gente deu adrenalina, ela tem que ser internada. Porque ela tem que ficar aqui, ela não pode sair daqui. Aí minha amiga falou, mas tem alergista aqui? Não, não tem alergista. Ué, então como é que vocês vão internar ela aqui, sendo que ela não tem alergista pra tratar ela aqui? Ah, não, mas a gente vai tratar os sintomas. Ela, não, mas a menina tá até agora sem comer. Gente, já tinha dado mais de 24 horas que eu tava sem comer. Aí foi quando a minha amiga falou, tô sentindo descaso com ela, vocês não deram nada pra ela comer, não deram soro pra hidratar ela. Não fizeram um exame de sangue na menina. Tipo, e aí ela vai ficar aqui em observação, recebendo remédio, piorando a situação. Aí foi quando a médica falou, ah, não deu comida não. Gente, era quatro e meia da tarde. E aí foi quando a médica falou, não, mas eu liberei a comida pra ela. E como eu cheguei antes do meio-dia, já era pra eu ter almoçado e lanchado. Ah, Paula, mas como que dá comida sendo que não sabe o que que é, né? Mas eu tô no hospital, gente, se alguma coisa acontecer eles me socorrem, entendeu? Agora me deixar sem comer, me enfiando remédios pesados. Não me dá um soro na veia e não tirou um exame de sangue. Então, meio que tipo, eu falei pra minha amiga, calma, já tô na observação, deixa trazer a comida. E daí a mulher falou, ah, só tem leite, leite com chá. Aí minha amiga falou, não tem almoço? Não, essas horas não tem almoço mais. Então, eles trouxeram um pedaço de pão pra mim com chá. Eu engoli aquilo, porque eu tava, nossa, eu tava com muita fome. Colocaram o soro em mim, eu falei, deixa o soro acabar e a gente pede pra me liberarem. Aí a médica falou que não tinha comida alta, que era perigoso me liberar daquele jeito. Só que a minha amiga, no momento que o soro tava na minha veia e eu tava comendo, ela tava ligando em hospitais em São Paulo pra saber onde tinha um alergista pra me atender. Onde que, tipo, pra saber como resolver o que que eu tinha de fato. Aí ela procurando, procurando, pum, chegou no doutor. Mandou mensagem, a mulher falou, ah, eu acredito que tem como atender ela sim. Seis horas da tarde. Aí, como eu disse, era quatro e pouco, né, quase cinco. Aí ela já mandou chamar a médica, já pediu pra me dar alta. Aí a médica falou que eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, porque ela não podia me liberar daquele jeito. Minha amiga falou, não, mas ela não vai sair daqui e voltar pra casa. Ela vai sair daqui e vai pra uma especialista no problema dela. Aí a médica fez eu assinar um termo de responsabilidade e a gente saiu do hospital. Detalhe, gente, nesse processo todo, veio o financeiro do hospital conversar comigo e com a minha amiga pra passar o orçamento de internação que a médica tinha mandado. Três dias no hospital particular, onze mil reais. Onze mil reais. E detalhe, cada hora, cada hora que eu estava na observação também estava sendo cobrada. Então, o que que ficou parecendo, né, olhando de fora? Que aquele descaso todo em me deixar horas na observação era mais porque as horas ali estavam sendo contadas em forma de dinheiro do que em forma de cuidado mesmo, né, porque o descaso realmente foi muito grande comigo. Mas minha amiga conseguiu me tirar de lá. E assim, foi tão engraçado que o carro dela estava na porta do hospital e o meu estava estacionado no hospital, mas eu pedi pro marido dela, né, pra ela pedir pro marido dela tirar o meu carro e levar pra minha casa. E aí ele deixou a chave do carro deles dentro do meu carro. E foi muito bom porque no desespero que a gente estava, a gente ia indo no carro dele pra me levar pro especialista e era o rodízio, eles iam levar a multa. Então, deu tudo certo. Quando a gente chegou no meu carro, a gente estava indo pro especialista, a mulher que cuida da agenda dele disse que o atendimento era online. Aí minha amiga falou, não, mas a gente já tá chegando no consultório. Aí ela, peraí, rapidinho. Não, beleza, vai dar certo de ser atendido. Gente, o cara, o alergista, ele é simplesmente um dos diretores do Comitê de Imunologia do Estado de São Paulo e da América Latina. Ele faz parte do Comitê Científico de Alergia Medicamentosa, Uticária, da América Latina. Então, o cara é muito, muito, muito bom. E ele assim, paf, na hora. Ele já me atendeu na hora que eu cheguei lá com a cara desse tamanho. Ele pegou na minha mão, ele me acalmou, sabe? Ele pegou na minha pele. Aí ele foi me explicar. O que eu tinha se chamava dermatite de contato. E a dermatite de contato, geralmente, é por conta de alguma substância que tem em algum produto que eu usei que afetou o meu corpo. Não era alimentação. Por quê? Ele disse que quando você come algo, é questão de horas pro seu corpo responder. Então, as pessoas sabem, geralmente, quando tem alergia de comida, porque é imediato. O meu, não. O meu, ele veio progredindo. Foi uma alergia que foi crescendo de pouquinho a pouquinho, de um dia pro outro. E foi piorando a situação. Então, eliminamos que poderia ser algum tipo de alimentação. Aí ele falou, a dermatite de contato, geralmente, vem pelos produtos. Produto de pele. Aí ele falou sobre o corpo. Aí ele perguntou. O que você, quando o seu corpo coça, fica vermelho? Sai a alergia e depois some? Ou ela fica? Eu falei, não, ela some. Então, se ela some, ela tá sendo apenas uma reação da substância. Não tem a ver com o meu corpo. Por quê? Porque se ela fosse uma alergia que ficasse aqui, ela deu aqui, aqui ela fica aqui, ela vai aflorando, vai piorando. Aí sim, é uma uticária. Entendeu? Mas como ela some, ela tava sendo uma reação da substância. Então, provavelmente, a minha pele não tinha nada. Não era produto de pele. Cabelo. Aí ele foi... E cabelo? Não, eu fiz. Eu pintei o meu cabelo tem uma semana. Aí ele falou, pode ser a tinta de cabelo. Porém, sobretudo, entretanto, o meu problema, vocês podem ver aqui na foto, que é da sobrancelha pra baixo. É nessa parte. Se tivesse sido a tinta de cabelo ou qualquer produto capilar, teria machucado, teria feito aqui ou então aqui na minha nuca. Então, como na parte da cabeça não tinha nada, a única coisa que restava eram as unhas. E ele me perguntou quando eu fiz as minhas unhas. E eu peguei e falei, no dia que eu pintei o cabelo, tem uma semana. Ele falou, hum... E foi com esmalte que você é acostumada? Eu falei, não. Foi pela primeira vez. Eu fiz com a manicure do Salão de Beleza e foi com os produtos dela. Então, ele falou, provavelmente deve ter sido isso. Aí ele foi e me mostrou o dermatite de contato por esmalte. Viu que realmente isso aqui de inchar, esse inchaço no olho geralmente é dermatite. E muitas vezes pode ser mesmo por conta de uma substância. Pode ser, por exemplo, uma substância que fixa o esmalte, sabe? Pode ser vários fatores, mas nada é certeza. Como eu tive que tomar corticoide, ele disse que nós faríamos os exames depois porque o corticoide alteraria os meus resultados. Mas ele disse pra eu me acalmar que o meu rosto não iria voltar de um dia pro outro. Ele disse que geralmente o hospital, assim, não tem alergista especialista. É uma das coisas mais escassas no hospital. Então, quando a gente tem qualquer crise alérgica, o importante é ir para um alergista e não para o hospital. A não ser que realmente você sinta que a sua garganta tá fechando ou algo do tipo. Porque a adrenalina, né, na emergência é o medicamento, o procedimento que eles têm que fazer pra salvar a vida do paciente. Então, ele me analisou. Ele disse que o meu maior problema era porque minha pele, ela enxou tanto, enxou tanto, enxou tanto, que tinha machucado aqui, já tava abrindo, a minha pele já tava abrindo aqui, 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 assim. Então, ele disse que o mais importante de tudo era hidratar a minha pele, era tomar anti-inflamatório e nada de anti-alérgico. Aí ele me passou uma pomada também pro meu rosto. Ele me falou que, ele falou assim, até água quando você passar no seu rosto vai arder. Então, se eu passasse o remedinho e desse aquela ardidinha, era normal. Então, ele me passou um serum pro meu rosto, passou uma pomada e passou antibiótico. Falou que eu ia demorar pelo menos uns seis dias pra voltar ao normal, né. De pouco a pouco, eu fui voltando e eu vou mostrar pra vocês. Aí, ele pediu também, óbvio, pra eu tirar o esmalte o máximo que eu pudesse, tirasse tudo, não tivesse contato com nada. E disse que não tinha nada na minha alimentação, que eu podia comer o que eu quisesse. Eu tava morrendo de fã. Eu falei, glória a Deus, Senhor, porque eu pensei que era um polvo que eu tinha comido da praia que tava muito gostoso. E foi assim, eu saí de lá, já fui direto na farmácia, comprei o serum que ele passou, comprei a pomada que ele passou, comprei o acetona. Já fui tirando dentro do carro, já fui tirando todo o esmalte, já tomei o medicamento, bati uma pratada de comida que eu tava com muita fome e comecei o meu tratamento. Essa aqui sou eu, um dia depois de tomar o remédio, essa aqui sou eu no segundo dia, essa sou eu no terceiro dia, essa sou eu no quarto dia, essa sou eu no quinto dia, essa sou eu no sexto dia. E essa sou eu hoje, tem duas semanas certinhas que eu me tratei, o medicamento eu tomei ele só durante a primeira semana, eu continuo usando o serum. Mas agora sim, eu ainda vou fazer os exames pra ter certeza de quais são essas substâncias. Mas só de Deus colocar no meu caminho um médico alergista pra me atender de imediato, porque vaga com alergista não é fácil de achar. Resolver o meu problema, me acalmar, me passar o medicamento certo, me passar as coisas todas certinhas, já foi um alívio muito grande pro meu coração. Foi um susto muito grande que não só eu passei, como todo mundo da internet, que nunca tinha visto nenhum caso como o meu. Por isso que eu decidi trazer aqui pro canal pra mostrar pra vocês como eu fiquei com o meu rosto totalmente deformado, fora do lugar, né? É estranho, meu olhar ficou profundo, ficou realmente, nem parece que sou eu, mas eu estou bem e falo pra vocês, porque se caso vocês virem algum tipo de sintoma, sentirem, ai detalhe, lembra que eu falei que o meu corpo todo tava coçando? Ele me disse que como poderia ser o esmalte, onde eu estava coçando, ficava vermelho, saia bolinha, tinha reação da minha unha, depois sumia, né? E a minha virilha, ele me perguntou se eu tenho alergia de bijuteria. E gente, eu tenho alergia de bijuteria desde a minha infância. Eu sempre tive que usar brincos, colazinhos, ou banhadinha a ouro, ou de inox. Ele disse que, ele me perguntou assim, se eu uso gilete. E eu falei pra ele que como eu estou fazendo depilação a laser, sim, eu uso gilete porque não pode usar cera. Porque eu nunca depilei com gilete na vida, só com cera. E ele me disse que o ferrinho do gilete é o mesmo ferrinho da bijuteria. Então, se eu tenho alergia à bijuteria, aquele ferrinho do gilete poderia estar causando essa alergia na minha parte íntima. E como ainda tava com a substância na unha e coçando, porque eu coçava a minha virilha, gente, dormindo. Por isso que ela machucou. Aí eu falei pra ele, como eu passei uma pomada, melhorou. Aí ele perguntou o nome da pomada, eu falei que é o nebacetim. Ele disse que essa pomada tem corticoide, por isso que tratou a minha ferida, né, minha virilha. E melhorou com a rapidez que melhorou. Então, hoje eu estou 100%, não estou tomando medicamento nenhum, já estou linda. Nunca me senti tão linda, gente, porque realmente foi um grande susto. E venho contar essa história pra vocês. Vocês já passaram por algum tipo de crise alérgica, dermatite de contato? Vocês têm alergia a algum tipo de alimento? Já passaram por alguma situação? Me manda a história de vocês no novo e-mail, que se chama O link tá na descrição, vai estar tudo na descrição, é só copiar, colar no e-mail, me manda a sua experiência, me conta a sua história pra eu trazer aqui pro canal, pra nossa rádio. Tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado da rádio de hoje e até o próximo dia. Um beijo! Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado.